Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marco Silva aqui do canal MS Minha Lagoas, meu Brasil Galera, no vídeo de hoje nós viemos até aqui As margens do Rio Ipanema, né? Mostrar pra vocês aqui Como está o nosso Rio Depois das fortes chuvas que tem caído aqui Em nosso povoado Nosso... Nosso sertão Nosso estado das Alagoas, né? Graças a Deus Tem sido um mês de dezembro Bastante chuvoso Em toda essa região aqui, né? Sem falar das fortes chuvas que tem caído no Nordeste também, né? Como a gente vê nas redes sociais aí Também aqui pelo Youtube Aqui o que tem acontecido no nosso vizinho estado da Bahia, né? Muita gente desabrigada Muita destruição Aqui no nosso sertão Graças a Deus, pessoal Foram uma tempestade de vento que deu Mas nada muito grave, tá? Foi passageiro Mas foi assustador também, né? E a gente... A gente fica com medo, né? Vendo as coisas que tem acontecido Em todo... Todo esse... Todo esse sertão aqui A gente fica com medo também, né? Hoje a gente veio até o Rio Panema Vou mostrar pra vocês, galera Depois da maior enchente do Rio Panema Eu acredito que essa... Essa que veio agora Pouca, pouca água, né? Depois da maior enchente que foi no ano passado Em 2020 Março de 2020 Eu acredito que ele não botou mais água Que chegasse a cobrir essa ponte Ele chegou, galera Na tarde de ontem No dia 27 mesmo E essa água veio no dia 27 Hoje é 28 E... Ele chegou até a cobrir essa pontezinha Mas foi muito, muito pouca água Passou acima da ponte muito pouco Né? E... Vocês podem observar, ó Acho que ela não passou de um... Não chegou a um palmo, não De... Depois da... Da... Da pontezinha, né? Só passando tranquilamente aí Tudo... Só ainda tá quente Eu ia mostrar aqui pra vocês Se eu mostrar aqui o lado Ao contrário O sol vai ofuscar muito Né? Aqui, bastante vegetação aqui, ó Sobre as... O leite do Rio E é isso aí, galera Tentar mostrar aqui pra vocês Que a parte de cima Mas tá ofuscando muito Vou até mostrar pra vocês aqui Fazendo a nova Não tá bem próximo aqui, ó Mas o sol tá bem de frente Vê que já fica escuro Tá? Vamos ali mais à frente aqui Tô vendo aqui, ó Andando sobre essa pontezinha Aqui na parte de cima, ó Veja aqui A água chegou Ainda tá molhada aqui A areia aqui, ó A pontezinha tá merecendo fazer uma reformazinha Que tá toda... Toda meio destruída aqui O pessoal tem que ter... O pessoal da gestão Tem que ter mais um pouco de... De um olhar mais diferente Veja aqui essa parte de cima aqui, ó Como ela tá destruída aqui, ó Fazer uma breve reforma nela A parte de baixo Então é isso aí, galera Aqui é muito... Muito importante Pra... O pessoal da agricultura, né Chegar em pleno verão aqui E esse... E... Chovendo assim, né Bastante água É Isso é fundamental Pra o sertanejo aqui Né Tá trazendo muito Tem uma vegetação, galera Ali, ó Não sei se é... Parece que chama de uriha de burro Mas não é uriha de burro não É isso aí É uma vegetação muito intensa Eu vejo bastante lá em Santana do Ipanema Tem bastante essa vegetação Vamos Voltar aqui Um pouco mais Veja que tem areia ali Não chegou nem a cobrir aquela areia Uma partezinha ali, ó Até Um pouco diferente ali A... A forma como tá, né Areia sequinha E outra areia Outra parte molhada Ali naquele Naquele topetezinho ali, ó Só tá fuscando muito aqui Vamos dar uma subidinha aqui Veja a destruição ali, ó Aquela Ainda sobre o campo ali Do futebol A arrebanceira é mais ou menos De dois metros de altura Opa Casinha ali A casa do Benona Aqui, ó Toda bonitinha ali, ó Onde a água chegou Na altura da porta ali É isso aí, amigo Vendo aqui o Rio Ipanema Na cautela aí Eita, vem cá Não fica aqui de lado É É importante, né, Pebinha Que ver a gente entrar o ano novo Com água no Rio Ipanema, né Ah, meu marido, tem a parede de bom não O camarada Ver o Rio de sol É Porra É mesmo Isso aí o agricultor Ele fica Fica feliz e satisfeito, né Tem uma coisa melhor do mundo De que De que Na verdade E a gente Tão de parabéns Por que Natal desse jeito Imagina o ano novo E ver as festas aí, mano Aí é só alegria Fechou Lacrou Quanto tempo a gente viu Um tempo gostoso desse É, isso aí Agora nós estamos na riqueza dessa E chega nos paulistas Aí tamo de parabéns Ô, rapaz É só alegria, né Fazenda nova É isso aí Eu vou postar esse vídeo no YouTube, viu Isso, bota por causa Eita pé Cai com o dedo no like Aí com força, amigo É nóis, mano Depois de nós É nóis de novo Ficou registrado agora, viu Isso, meu patrão É isso aí Tamo junto e misturado Pra quem não conhece, galera Isso aqui é o nosso amigo aqui Do Fazenda Nova Zé Toninho, viu É E esse aqui é o nosso amigo Peba Fazenda Nova, né É Ele tá mandando essa galera aqui Gilmar 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 escrito no meu canal Ele vai ver esse vídeo lá, viu Vocês vão assistir aí Vim mostrar, galera Aqui o nosso Rio Ipanema aqui Mostrar pro Brasil inteiro Pro mundo inteiro aqui Nosso Rio Ipanema aqui, né Felicidade pra todos nós aqui Chegar mês de dezembro Entrada de ano novo Com alga no Rio Ipanema, né Muito, muito gratificante Pra todos nós Valeu Então quem gostou aí Deixa o seu like Se inscreva no meu canal Ativa o sininho Pra receber notificação Do nosso vídeo E lá vamos nós Valeu